Ó, segunda caixa, você sabe que você não pode voltar pra caixa, né, Li? Pois a mão, pois a mão, tá? Ai! Atenção, pessoal do Play Plus, pode chegar, porque cada detalhe dessa prova... Gente, eu tenho isso. E olha que tem detalhe nessa prova, viu? Essa prova das mulheres horripilante, mas deliciosa, vocês conferem amanhã às 10h30 da noite na tela da Record TV junto comigo. Agora aqui, no Galpão Power, Li Martins... Na prova das mulheres, o objetivo da Li é descobrir o que tem nas oito caixas. Gente, o que é isso? Ai! Só com o tato. Gente, não sei o que é isso. Não, pega de novo, pega contra a mão, mexe aí. Mexe ali. Não, não é um bicho. Gente, o que é isso? Parece um abacaxi? A casca não parece abacaxi. Quando você identificar, você pode passar pra próxima caixa. Só não pode voltar pra caixa que você já identificou. Terceira caixa pra Li Martins. Jesus, Maria José. Ai, meu Deus, é um negócio grande. Tem um rabo. Tem uma cabeça, um rabo. Ai, meu Deus do céu. Tem umas patas, que eu não tô conseguindo saber o que que é isso. Parece um lagarto. Ai, meu Deus. Tá se mexendo? Tá, tá se mexendo. É um bicho. Eu só não tô conseguindo identificar o que. Parece um lagarto. Tem um rabo. Ai, gelado. Ai. Gente, o que que é isso? Ali tá bem jeitosa, né? Bem carinhosa. Tô gostando de ver ali. É um negócio gosmento. Mas tem um monte de coisas que eu não tô conseguindo identificar. O que que é isso? É gelado e tá se mexendo. Gente, o que é isso, meu Deus? Vocês botaram uns bichos exóticos aqui, que eu não vou saber nem o nome? Porque esse negócio, eu não consegui me identificar. Tudo que tá aí, você sabe o nome, viu? Ou você sabe? Ah, tá. Já sei. É pé de galinha. Isso aqui? Certeza, pé de galinha. É um monte de pé de galinha. Ai, que susto. Ai, tá quente. Ai! Que susto. Tá quente. Ele é peludo. Já tô lá, né? Eu nem escutei nada. Tinha um fogo e um jato lá. Jura? Eu nem escutei. E fogão lá. Isso foi bem pra caramba. Nem ouvi. E aí? Iba! Tá frio aqui. E aí? Nossa, tá gelado aqui. Foi. Nossa, ali foi rapidinho. Não sei. Ali foi bem rápido. Só a primeira caixa aqui demora um pouquinho na chave, mas o resto foi tipo quase de prima. Deu sorte, acho. É, isso é sorte. Nossa, sorte total. Quando eles explicaram, eu falei, o negócio é a chave. Ficar, acertar a chave é o principal. É, a primeira vez que eu digitei o código, não abriu também. Eu falei, ó, gente. Ah, não, a porta também é que rápido pode falar. É. Faltam quem? Débora e Nina? Débora e Nina. É, o que depende da gente, né? Mas aí, as chaves... O cabo foi bem também? Os cabos, era tipo sorte. Não, eu custei pegar o jeito do cabo. É que o cabo, a Mariana achou que era dois aqui, aí se não desse aqui, testava os dois aqui. Ela ficou testando em todos. Eu testei em todos. Vixe, demorou pra cacete. Nesse teste dela aqui, ela ficou testando. Eu fiz a mesma coisa, testei todos de um lado, todos do outro. Mas, tipo assim, você coloca em um e testa aqui em todos. Não, eu fiz assim, aí troquei os dois, aí troquei os dois, aí troquei os dois, fiquei assim. Aí depois que eu comecei a fazer assim, eu não via as luzes acenderem no final. Aí depois que você foi invertendo. Eu tinha acendido há muito tempo, eu não via. Mas você não falava nada? Ela estava na frente. Não falava nada. Como? Não falava nada. Cara, foi testando uma hora que não tinha mais o de um cara, então bota... Aquele não tem duas coisas. A nossa coleirinha dava pra dar até lá. Eu falava isso, põe na de cima e vai fazendo. Mas ela já precisou nem falar. É, eu coloquei um de um lado e já fui testando todos. E já foi testando o outro lado só. É isso que eu pedi pra ela fazer. Aí testei em todos, não deu, aí eu passei pro segundo e fui testando em todos também do lado de lá. Aí acendeu. Ela perdi um pouquinho de tempo nisso, mas depois... Hoje eu coloquei duas pontas, coloquei duas pontas. Aí você tirou o primeiro, eu testei em todos e não acendeu. Ela jogou pra baixo, foi testando e não acendeu. Porque da forma que eles explicam pra nós, não dá tudo isso, né? É, porque os outros, tipo, os caras falaram uma pegadinha, eu acho que os meninos falaram, entendeu? Um deles tinha esse pau, né? Porque eu tinha entendido que era só acertar. É, então eu perguntei. Eu perguntei pra ela se era aleatório ou se era... Por causa da caixa, como ela tava dentro da caixa, e aí conforme ela vai respirando ali, acho que a temperatura não fica tão... ela não fica tão gelada. Aí fui pra... A caixa levei um susto. Que era bicho, é. Aí eu fui pegando. Só que aí eu falei, gente, mas que bicho é esse que eu não tô achando as patas, não tô achando a cabeça, não tô achando... Aí era que eu fui procurar, tipo, o bumbum, o rabo, alguma coisa assim. Era o abacaxi. Aí eu vi, tipo, o negócio espetou. Eu falei, ai, o que que é isso aqui, né? Aí eu não sabia se era cabeça, se era o que que era. Eu falei, gente, mas isso aqui tá parecendo uma... Aí eu peguei e bati nele, assim, tipo, pra ver se mexia, pus a mão pra ver se respirava, se mexia. Porque eu pensei por um instante que pudesse até ser uma tartaruga, né? Mas aí depois eu falei, não, isso aqui não tá mexendo. Aí pus a mão ali e falei assim, isso aqui tá parecendo um abacaxi? Aí eu falei, bom, depois lá vai ter as alternativas, né? Mas eu tinha quase certeza que era um abacaxi. Depois eu apalpei bem a textura do... Aqueles quadradinhos que tem ali do abacaxi. Falei, certeza, é abacaxi. Passei. Aí o único que eu fiquei meio assim foi o negócio do pé de galinha. Porque eu não achava cabeça, eu não achava pé, eu não achava... Eu peguei a unha. Eu percebi que era um pé de galinha quando eu vi a unha. Ah, eu não senti a unha. É, eu senti a unha, eu peguei a unha. Eu falei, gente, vocês estão colocando algumas coisas exóticas aqui que a gente não vai saber o nome? Porque eu não tô conseguindo identificar o que é isso. Aí a Alistair falou, não, tudo que tem aí vocês sabem o nome. Aí eu falei, gente, mas o que será? Aí eu pus a mão assim e senti gelado e tal, não sei o quê. Aí eu senti que tava meio solto. Não, eu senti que eram pedaços, que tava um negócio solto assim, né? Aí eu tentei pegar. Aí quando eu vi que soltou, veio um pedaço só na minha mão. Aí eu senti o que era aquele pedaço e vi que era um pé de galinha. Falei, ah, tá, agora já identifiquei, beleza. Aí fui pro outro. Aí eu não lembro muito bem a sequência. Acho que daí era o ouriço. Que daí eu encostei e sentia que tinha espinho. Aí dava umas pinicadas assim, só que eu não tava sabendo se era... Se tava viva ou se era um objeto. Se era um bicho ou se era, de repente, uma fruta. Porque tem aquela pinha, né? Tem. De pinhão, tal, não sei o quê. Tem um... É, a pinha do pinhão, se eu não me engano. Tem umas coisas assim, né? Que tem espinho, tal, não sei o quê. E eu não tava sabendo se era bicho ou se era uma fruta, um objeto, um... Sei lá. E aí eu fiquei ele mexendo e tal, porque ele não saía do lugar. Aí eu comecei a cutucar. Ele também ficou parado. E eu tentava cutucar assim, machucava, né? Porque faz um espinho. Aí eu comecei a tentar pegar por baixo, assim, né? E aí ele deu um pulo. Aí eu falei, ah, é um bicho. Aí fui pra outro. Aí fui pro outro, senti quente, assim. Era o coelho. Eu senti bem quente. Só que, tipo, ele já tava bem no começo da caixa, porque ele era grande. Então eu fui esperando alguma coisa mais no fundo da caixa. Aí você já me tava grande. Então eu fui e eu já assustei, assim, porque eu senti no alto. Eu falei, gente, será que é um cachorro, né? Porque tá muito grande, né? Eu achei o bicho grande. Aí eu fui mais devagar, fui apalpando. Falei, ah, parece um pelo de coelho, assim, né? Fiquei na... Ele era muito fofinho. E pela postura, como ele tava sentadinho, assim, tava muito calmo. Porque gato, por exemplo, já ia ficar agitado. É. Então eu tava muito calmo. Eu falei, eu acho que é coelho. Aí eu fui passando a mão, tal, não sei o que. Eu passei pelas orelhinhas que eu descobri. Aí eu procurei o rabo. Não vi rabo comprido, assim, nada, né? Porque primeiro eu tava achando que era cachorro. Aí passei a mão, tal, não sei o que. Não vi rabo, tal. Voltei. Aí senti as orelhinhas. Falei, ah, é um coelho. Falei, deixa eu ver a cabecinha, tal. Aí eu senti aquela carinha mais arredondadinha. Falei, ah, coelho, beleza. Aí fui pro outro. Aí fui pro outro. Cabeção, né, do Jota? Aí eu senti que tinha um monte de... O lagarto era difícil. Ah, o lagarto, é. Não lembro a ordem. Aí eu pus a mão. O lagarto era o terceiro. Aí eu falei, putz, isso aqui tá aparecendo... Eu não sabia se era... Eu pensei naquele camaleão. Eu pensei... Ah, tudo que tem... Réptil que tem essa pele parecida com a do lagarto mesmo, né? Aí eu pus a mão. Eu falei, bom, não sei se tá aparecendo um lagarto. Tem uma cauda, tal, a cabeça. Tinha mais de um ou era um só? Era um só. Aí eu falei, bom, a hora que chega lá nas plaquinhas, eu vou ver, porque vai... Pode ser que seja um camaleão, pode ser que seja alguma outra coisa, mas aparentemente eu acho que é um lagarto. Beleza. Aí fui pro outro lado, eu vi que tinha um amontoado de coisa, assim. Aí eu pus a mão, assim, eu já imaginei que fosse rato, né? Aí eu peguei... Não, não... Peguei um. Falei, vou tentar pegar um pra ver se é, né? Eu peguei. Tentei pegar um, assim, aí ele pulou e eu senti o rabinho comprido. Aí eu falei, esse aqui é um rato. E até pela agilidade, né? Do bichinho, eu falei, é rato. E aí... Depois era a cabeça. Aí depois já era a cabeça dele. Aí a hora que eu pus a mão, assim, e senti, tipo, um cabelo, aí eu assustei na hora, falei, ai, credo, isso parece que tem cabelo de gente. Tipo, eu pensei que fosse algum bicho que o pelo parecia cabelo de gente, sabe? Aí eu falei, nossa, gente, que coisa estranha, tal. E eu sempre achando que eu não ia saber que bicho era aquele, né? Tipo, aí eu pus a mão e tal. Eu falei, gente, mas não... Aí não mexe. Eu falei, bom, pelo menos é um... Nossa, eu senti o rosto do Bruno na hora. Ô, Bruno. Eu não senti. Na hora que eu... Eu não, eu senti o cabelo primeiro. Eu senti o cabelo primeiro. Aí ele levantou a... O rosto. A cabeça, aí eu senti a testa. Aí eu falei, ué, tá aparecendo o rosto, pele de gente também. Aí eu senti o nariz dele. Eu senti a barba. Na hora que eu senti o queixo dele. Aí eu senti a barba. Eu falei, acho que é meu marido. Mas aí eu fiquei apalpando mais um pouco, porque eu falei, vai que eles colocaram, sei lá, outro marido pra me confundir, né? Às vezes pode ser. Dias. Aí eu pus a mão e tal, continuei apalpando ali. Não, a cara do Bruno sabia pelo nariz e o queixo. Olha que eu fiz assim, eu sabia que era ele. Ah, aí... A hora que chegou lá, eu sabia até a sequência. Eu também. A Adriane falava pra mim, não precisa pela sequência. Só que o nome Ouriço, eu não sabia o que que era.